No episódio anterior de Power Rangers no Espaço Você é um monstro, mas tem coração Não posso fazer isso Você não tem coração Por que não atacou a Power Rangers? Você está bem? Ele me salvou Ele vai ser bonzinho Podem levá-lo! Podem levar a honra A outra vez A minha hora Cuidado Vão! Vá! Usar O que é que? A sua O que é que? O que é que é? O que é que é que é que é que? Setor 44678. Quando receberem esta mensagem, venham depressa. Temos pouco tempo até aqui. Depressa! Um Ranger fantasma! Peguem ele! Vamos lá! Ninguém sabe lutar de verdade! Sinal de emergência interceptado. O quê? 5,4,3,2,1 Que sinal de emergência é esse? É uma mensagem. Do Ranger fantasma. Fantasma? Rangers, o Espectro Negro mantém Zordon no planeta Hercurum. Setor 44678. Zordon? Quando receberem esta mensagem, venham depressa. Temos pouco tempo até aqui. Depressa! Mude a rota para a Hercurum. Escutos e armas preparados. Mudando roda. Ip, velocidade 9. Ip, velocidade 9. Ip, velocidade 9. Vem! 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 Versão Brasileira. Herbert Richards. Vem! 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 Os Ordon daqui! O fantasma? Sozinho? Gostei Acabem com ele Peraí, o que está acontecendo? Saio do meu caminho, latas enferrujadas Os Power Rangers, eu sabia desde o começo Chefinha, temos companhia Power Rangers? É, você é a chefinha mais inteligente que eu já tive Me dá isso Elgar Você ligou para o número errado O telefone está fora da área de cobertura Ligue de novo, tchau Vocês Sua fortaleza das trevas Eu devia pegar você Dilêncio Os Rangers não podem encontrar Zordon Astrodema, ataque a terra Os Rangers vão proteger a terra Como quiser, espectro negro Dinatox Saia daí, com Zordon Mais rápido possível Tá, só sabe dar ordens Eu que me dane O que você disse? Ah, eu disse Pois não, majestade Eu já lhe disse que fica lindinho Com toda essa lava Vamos! Vamos! Por que eu não fico com a parte divertida? Que droga! Estão levando o soco! Não vamos escapar assim! Espere! Ele é meu! Eu vou cuidar disso sozinho! Sumam daqui! Nada disso, Ecliptor! Power Rangers! Recebemos sua mensagem! Vocês também? Estou sim! Vocês são seis! E mesmo assim não tem a menor chance contra mim! Isso é o que vamos ver! Ecliptor! Volte imediatamente! Temos planos maiores! Sim, Astronema! Terminaremos isso depois! Tem certeza de que está bem? Tenho! Eu vou ficar bem! Na mensagem, você dizia que Zordon estava aqui! Ele estava, mas eles o levaram! Bom, então vamos atrás dele! Isso aí! Alfa, rastreou a nave do Espectro Negro? Eu rastreei, mas é que... Ai 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 ai! Ele sumiu! Não podemos desistir! Astronema enviou um monstro para a Terra! Pode falar, Alfa! Astronema está indo à Terra! Vocês precisam voltar comigo! Essa não! Temos que voltar! Tem razão! Espera aí, Andrus! Estamos muito perto do Zordon! É... Mas temos que proteger o seu planeta! Eu vou atrás de Zordon! Precisam salvar seu planeta! Este disco controla a meganave Delta! É uma arma poderosa! Vão precisar dela! Precisam voltar para a Terra imediatamente! Está completamente desprotegida! Mas Ranger Fantasma, e como é que fica... Por favor! Pegue! Tá bom! Vocês voltam para a Terra! Eu procuro a meganave Delta e encontro com vocês depois! Mas você vai sozinho! É melhor mais alguém ir com você! Eu aviso se precisar de ajuda! Certo? Certo! Planadores galácticos na crista da onda! Você vai ficar bem? Vou! Mas preciso ir correndo! Guiarei você quando estiver perto! Obrigado! Boa sorte! Um momento! Um momento! Vamos ver a minha vida! Um momento! Morphar! Não é possível me soltar! Bodog Estelar! A dupla do satélite! Disparem os lasers! Precisamos do astro Megazord agora! Eu espero que não seja tarde! Não! Sabre Astro Megazord! Agora são dois! Precisamos da chuta! Detonador Astro Megazord! Estamos perdendo força! Se segurem! Lá está! A Mega Nave Delta! É enorme! Pronto! Entrei! Para onde eu vou? Para a sala de controle, no nível inferior. Parece um beco sem saída. Estou vendo uma passagem! Enfim de regiões. Nenhuma área. Eles só podem usar! Enfim. Eles são carregos do espador! Não, sei! Não! Isso, senhor! Saúde! Sobre a porta da espada da espada da espada... Eu estou na sala de controle. E agora? Abra o leitor do disco de segurança. Falou. E onde fica? Eu encontrei. Ranger Fantasma, responda! Ranger Fantasma, está ouvindo? Insira o disco. Na entrada primária. Eu espero que funcione. Tem duas entradas. Qual delas? Depressa, Andrews. Os sistemas estão falhando. Eu estou quase conseguindo, TJ. Fale comigo, Ranger Fantasma. Preciso saber qual é. Ranger Fantasma, eu preciso da sua ajuda. Está me ouvindo? É agora ou nunca. Opa, o que está acontecendo? Eu fiz besteira. Como é que se para isso? Quatro, três, dois, um. Sequência de escaneamento. Disse de segurança completa. Eu acertei. Mega Nave ideal está pronta para a voz de comando. Voz de comando? É comigo mesmo. Mega Nave Guelph, online. Tomara que os outros estejam bem. Se estiverem me ouvindo, eu estou a caminho. Eu acho. O que? O que? O que? O que? Que negócio é aquele ali? Eu sei lá. Aquele é o Delta Megazord. Ah, legal. Andrews. E este é o controlador. Observem. Delta Megazord, giro detonadores online. A unça que é poder de fogo. Agora são dois contra dois. É isso aí. Vamos liquidar a fatura. Preparar e disparar. É a pressão. Eu diria que foi por pouco. Sorte sua, Astronema. Que Zordon está num esconderijo seguro bem longe. Enquanto isso, tem um novo plano para destruir os Power Rangers de uma vez por todas. É melhor não falhar. Senão, destruirei a Fortaleza das Trevas enquanto você estiver dormindo. Aplante de seus acordos de uma vez. Espera. Você está ouvindo. Aplante de seus acordos, só vai compreender. Há que você está em boxeiro. Como você está em boxeiro? Sorte sua. Aqui está em boxeiro. Mas vc. Vamos. Vc. O que é isso? É um dispositivo de comunicação. Eu sabia que voltariam, Rangers. Ranger Fantasma? Mas eu tive que seguir o Espectro Negro. Precisam continuar procurando os outros. Não importa o quanto seja difícil. Até a próxima, Rangers. Ele sumiu. Eu sei. Desativar! É melhor voltarmos. Vai dar tudo certo, Rangers. Por favor, não me esqueça. Virei você em breve. No próximo episódio de Power Rangers no Espaço... Bom ou mal? Vamos ver quanta maldade nós conseguimos fazer. Não! Precisamos de armas, ainda mais agora que os Rangers têm esse Delta Megazord. Teste com os Rangers. Mas eu tenho uma ideia bem melhor. Ele não está mais sob meu controle. De novo. Mudando rota para Hércules. Ih! 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 Ih!